Juízes 2 Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Inum, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Tinatieres, na região montanhosa de Afraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os balins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Por que deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Eles os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal, como o Senhor lhe tinha dito e como lhe havia jurado, e estava em grande aperto. Então o Senhor suscitou os juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram os seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência ao mandamento do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava os juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles até entre os seus gemidos, por causa dos que os afringiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem as suas obstinações. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, Por que este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvido a minha voz? Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, veio por Israel a prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué.